Oi, aqui é a Raquel do blog Ateliê Adoçando Vidas. Hoje eu vou mostrar para vocês como se faz um laço simples usando o bico pétala número 102. Bom, com a parte do bico maior para baixo e a menor para cima, eu vou colocar a minha posição de frente para mim e vou fazer um movimento em infinito, desta forma. A câmera, ela está posicionada de lado, porque se eu colocar na frente, eu não vou conseguir fazer o trabalho. É assim. Aí você faz assim e você faz assim. Esse ficou um pouquinho torto. Ficou. Mas eu vou fazer outro para ficar melhor para vocês verem. Novamente. Bom, vou fazer um maior. Entra aqui e puxa outro. Desta maneira. Vou fazer agora com um bico maior. Esse que eu estou usando aqui é o 104. Desta forma. Deixa eu colocar de frente. É, eu acho que o 104 ficou melhor, gente. Este foi feito com um bico 104. E estes dois com o bico 102 da Wilton, o bico pétala. Vou mostrar novamente com mais calma. Nós vamos fazer o traçado de infinito. A base do bico. A base do bico tem que ficar reta, ó. Se você perceber. E vamos em frente. Você vai dar uma subida. Você vai dar uma subida, desce, faz uma curva encaixando. Junta. Junta. Juntou. Nos outros que eu fiz, você viu que eu já fiz a pontinha do laço de uma vez só. Mas você pode fazê-la separado. Desta forma. Você junta de novo e puxa. Um isquinho, dois isquinhos. Do outro lado também. Tudo reto. Você junta e puxa. Um, dois, três. E fica um lacinho pronto. Olha que gracinha de laço. Isso pra você colocar num bolo de aniversário que tenha florzinhas. Ou colocar com os lacinhos nas pontas do bolo. Fica lindo. Fica lindo. Fica lindo. E aí Bró ben politicalfreight Nightmare Ele no teu uniforme. Obrigado.